E a conferência da imprensa quarta-nã e a FFT e a fぁnã e a fãnã e a fãnã e a fãnã e a fãnã e a fãnã. Antes estava dia 1 de setembro, lembro que a resposta estava aí. Federação, o Brasil, se aboram a carta, convidam para o clube de cirurgia para me recolher, ligando. Eu considero que a administração, eu me assomava, eu me colhia. Mas eu sou a Ladeira, o diretor técnico, contato com o Sr. Diego e o Brasil, eu me colhia a agência. O Sr. Diego respondeu muito, mas eu sou o superior. Mas o superior pode ser o telefone para o Brasil para continuar a resposta. No nome do deputado, secretário Israel FFTL, Frederico Martin Sateten, e agora o FFTL Rasek está a ter patrocinador de liga, e apoio a Liga Hujitina Rindua Sanur Sinh Lima, e Rindua Ruanulu Resin Idam. Para o NBMK, a informação que eu recebo até agora, eu recebo até agora, eu recebo informação clara, quando vai, os sponsors do NBMK, agora, se ligam no ano 2015, até agora, eu recebo até o número, claro, o número fixo vai ser sponsor. Então, eu vou reduzir o governo a Rindua Iatina também, os 600 mil, o Iatina em 2015, 2017, 2016, 2017. Então, se eu montar o NBMK, eu recebo até agora, eu tenho que ir na informação maior, eu não sei quando vai, os sponsors. A questão é, o Diretor de Finanças da Liga Futebol Timor-Leste, Caetano Correia, e a Conferência de Imprensa, para os jornalistas de Han, o FFTL, se dá o que é certeza, que é o subsídio para o clube da primeira divisão, na segunda divisão. Tanto ainda, mas o LFTL, se dá o que submete a proposta para o governo, mas a proposta é a calender o orçamento do programa LFTL, preparado na fato, então, eu tenho certeza, para o clube de Cira, também, e a coelha, e o foteiro para o clube de Cira. A relação do futebol apoio, 200 mil operacionais, inclui subsídio para o clube de Cira. E daí, sai, pergunta, o voto de Bahámi, o ensaio, a caminhada pela aloca, 200 mil operacionais, no nosso clube de Cira, primeira divisão, na segunda divisão. Também, a contagem, a caminhada, a caminhada, cataxe, a saite, 40% vai ter operacionais, então, se realiza 60%, portanto, subsídio, a missa e faria vai ir ao clube de Cira, por volta de 120 mil dolares. Então, faria e filha falha vai ao clube de Cira, primeira divisão, 60%, vai falhar, segunda divisão, 40%, 40%, então, primeira divisão, retanete 10 mil, segunda divisão, retanete 8 mil. Por razão, sernei, a missa, que ele ralou, a minha proposta, pedido, orçamento, Bahia, e CZD. Por razão, já sei, o que é que, liga de futebol, nós, halona, galóqueona, janela transferência, para a rua. Primeiro, janela transferência, o clube de Cira, não resiste, todos os que, limita, a minha proposta, a minha proposta, a minha proposta, a transferência. A minha proposta, é a confirmação, o clube de Cira, que o clube de Cira, não há certeza, o suporte financeiro, não vai ser, e depois, se a Cira Bele, resiste, o Bahia, o jogo refere. Amante futebol timor-leste, horas nele, dão, hinchela, banheira, mas, ato, realiza, liga futebol timor-leste, banheira, liga, lalau, se for impacto, vai ir à seleção nacional. David Gonçalves, Clementino Maia, de Amém.